Então nós iniciamos agora mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid, que é essa dose adicional, essa quarta dose para os idosos acima de 80 anos. Nós iniciamos hoje, terça-feira, essa etapa da campanha. Foi lançada na sexta-feira de semana passada, essa campanha nós recebemos uma resolução do Estado, de Mato Grosso, resolução de CIB, onde nos autoriza a iniciar essa dose adicional para os idosos acima de 80 anos, que já fizeram a sua dose de reforço, a terceira dose, com quatro meses. Então quem, todos os idosos acima de 80 anos, que já tem quatro meses que fez a terceira dose, já pode ser imunizado com essa quarta dose. Nós estamos aí com nossos cinco postos de vacinação, os nossos cinco PCFs que fazem vacina, administrando essa dose adicional, a quarta dose, podem estar procurando na parte da manhã, a gente sempre pede que procurem as nossas unidades para vacina do Covid na parte da manhã. Essa dose é específica, nesse primeiro momento, somente para esses pacientes acima de 80 anos. Eu creio que em breve vai ser ampliado para os demais pacientes abaixo de 80, mas nesse primeiro momento é somente para os pacientes de 80 anos acima. Então eu peço aos familiares que deem uma olhada aí na caderneta de vacinação do seu idoso, e tendo já quatro meses dessa dose, da terceira dose, já pode estar levando esse paciente até as nossas unidades. Com relação àqueles pacientes acamados, aqueles pacientes de difícil locomoção, os familiares podem estar entrando em contato com as nossas unidades, que a gente vai ter um dia específico para a equipe estar indo até o domicílio, até a moradia desse idoso, para a gente estar administrando essa dose. A gente sabe que tem muitos que não têm condições realmente de ir, mas aqueles pacientes que têm uma boa locomoção, anda bem, podem estar procurando, a partir de hoje, as nossas cinco unidades aqui no nosso município que faz a vacina, pela parte da manhã que a nossa equipe estará lá para estar imunizando com essa dose adicional, a quarta dose da vacina contra a Covid. Inici.